Fala pessoal, bom dia, quer dizer, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo E aqui em pleno domingão, fazendo aquela limpeza no material DDJ-400, seu case, e também aqui o case do material, né? Iluminação, mesa, e alguns microfones também, com fio, sem fio E é isso pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like Se puder compartilhem, comentem, para fortalecer aí a gente, né? E esse aqui é o case, né? O DDJ E o material aqui é todo o sound case, viu? Vou mandar só um case aí, nada de propaganda, não estou ganhando nada para isso Mas a gente tem que admitir que o material é coisa boa Olha a qualidade aí, ó, sound case Já o da DDJ não, DDJ não é sound case não É outro, é pro case E aqui está a querida Famosa 400 Linda pessoal, linda, linda E uma excelente Controladora, viu? Estou trabalhando agora com o record box Apanhando um pouco, né? Porque eu sempre trabalhei com o virtual E o record box, para quem não tem costume aí no início Ele é um pouco complicado Mas é ótimo, viu, cara? Excelente O kill dela O play Outlook Dentro da CDJ, né? Dentro Os efeitos dela agora aqui Fica na Na parte do mix Que antigamente, né? Na RB E SB Costumava ser aqui, né? Fazendo aquela limpeza hoje Domingão E é isso aí, pessoal Peço a vocês novamente Que se inscrevam no canal Deixe o like aí Para fortalecer a gente Compartilhe Agradeço de verdade, viu? O canal é novo aqui Mas vamos para cima Que logo, logo A gente está estourando aí Com o Fendels Valeu Obrigado E um ótimo domingo a todos